Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês no Maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No dia de agora, bora falar sobre a nova ação na Justiça do Trabalho pela contratação do Angulo no Cruzeiro, né? Porque as cobranças, elas superam 400 mil reais e esse novo pedido de 284 mil reais se refere a direitos de imagem do atacante que fez apenas uma partida pela Raposa, né? E o clube, ele já havia sido cobrado em 120 mil reais, né? Isso é pelo não pagamento desse dinheiro com o jogador, né? Lembrando, né? O Angulo, ele foi contratado pelo conselho gestor no Cruzeiro, né? Aí depois ele voltou lá, pedido no Ney Franco, mas ele não jogou, né? Ele voltou assim, meio que o Cruzeiro não pôde contratar, né? Porque tava impedido lá, isso aí foi no ano passado, né? Tava com, né? Transferbando a FIFA, a gente pode dizer assim, né? E aí o Angulo não jogou, né? E ele foi embora, foi pro Botafogo no ano passado, o Botafogo foi rebaixado e agora, se eu não me engano, ele tá no Palmeiras de novo, né? Mas, assim, o Cruzeiro, ele fez um negócio horroroso com esse jogador, ele não é nada demais, no meu ponto de vista É um jogador, mano, normal e fraco, viu? Normal pra fraco e não é que ele... Não tô dizendo que ele não possa ter um futuro melhor, que ele não possa crescer mais É um jogador jovem, né? Mas eu, igual eu disse pra vocês aqui nessa questão de jogador jovem Você tem que dar chance pro cara da base, só que, né? Você tem que saber lapidar o menino, né? Não é você colocar e falar, pô, resolve meu problema aqui que eu tô naquela, né? Não, você precisa ter um elenco forte, você precisa ter um projeto legal, né? Porque esses garotos aí, eles vão melhorando, eles não começam a carreira já no auge Você vai chegar no auge ainda, né? Então, o Cruzeiro, ele vacilou muito com essa contratação do Angulo Porque era um jogador ali que não tinha muita expectativa no próprio Palmeiras E veio por empréstimo e a gente gastou muita grana com o empréstimo desse menino Teve que pagar muito dinheiro ali, né? Pro André Curso, se não me engano, que era o empresário dele, né? E agora ainda tem ação na justiça pra gente ficar pensando aí, quebrar a cabeça Claro que o Cruzeiro deve jogar isso aí lá pra 10 anos, 12 anos pagando e tudo mais Só que, mesmo assim, é mais dinheiro que você vai ter que gastar, né? Então, assim, galera Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho Porque aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos E fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Esporte Clube, beleza? Então, assim, galera, o Cabuloso, né? Ele tem uma nova cobrança agora, na segunda instância, né? Meio que referente à contratação, né? Do atacante colombiano Ivan Angulo, viu? Isso aí é meio que a segunda cobrança desse jogador, né? E o novo pedido, ele é relativo aos direitos de imagem do jogador Que foi contratado pelo Cruzeiro em 2020, né? O valor da cobrança era de 284 mil reais e a primeira cobrança dele havia sido de 120 mil reais, viu? E com isso, as duas ações somadas superam uns 400 mil reais Pra uma contratação de um jogador que fez apenas uma partida pelo Cruzeiro, né? O processo, ele foi distribuído na última semana O autor da ação é o Bril Pro, Intermediações Esportivas Limitadas Que assinou o contrato de direito de imagem aí de Angulo junto ao Cruzeiro No dia 1º de setembro do ano passado, né? Aí no dia 22 de outubro, as partes resolveram rescindir o contrato Quando o Cruzeiro se comprometeu a pagar o valor bruto de 255 mil reais Meio que dividida em 10 parcelas de 25 mil 546 reais Sendo a primeira no dia 10 de fevereiro de 2021, né? E a última no dia 10 de novembro, que seria na semana passada, né? E o processo, esse processo, foram meio que anexadas cobranças por e-mail Da empresa ao Cruzeiro, que informou na ocasião Que enfrentava dificuldades financeiras pra honrar o compromisso O Clube Mineiro ainda não foi notificado da ação, né? Mas a gente sabe que o atacante, ele chegou ao Cruzeiro em março do ano passado Logo antes da paralisação das competições por conta da pandemia do novo coronavírus, né? O Angulo, ele permaneceu ali treinando no time titular durante a paula, né? Por causa dessa pandemia Aí ele fez a estreia diante do AURT pelo Campeonato Mineiro Mas retornou ao Palmeiras assim que o calendário foi retomado, né? Lembrando que ele voltou ao Palmeiras a pedido do Luxemburgo, né? Que hoje tá no Cruzeiro, né? E aí no começo de setembro, ele foi novamente emprestado Mas acabou meio que nem sendo registrado pelo próprio Cruzeiro Que naquele momento convivia com o impedimento de registro de atletas Por causa de uma dívida contraída em relação ao atacante William, né? Que foi lá em 2014, 2013, né? Isso aí, muito tempo e tava lá com o Transferban no ano passado, né? Lembrando assim, galera A gente falou que esse contrato aqui do Angulo foi horroroso pelo Conselho Gestor Porque o Conselho Gestor, ele teve que pagar pra ele vir Isso aí nem foi pagar pro time, que pra mim é horroroso, né? É uma má negociação Por quê? Porque você pagou pro empresário O time que é dono não cobrou nada pro empréstimo Mas colocou assim, pô, pra mim emprestar eu vou poder escolher quando ele vai voltar Se eu quiser ir agora, amanhã, eu posso E aí você perde o dinheiro que você gastou Então foi uma má contratação e um má negócio feito pelo próprio Cruzeiro Pelo Conselho Gestor à frente do clube naquela época, né? E aí, galera O salário de Angulo, eles eram pagos pelo Palmeiras E no acordo entre os clubes firmados ainda pelo Conselho Gestor Ficou estabelecido que se o Cruzeiro conseguisse o acesso Deveria pagar ao Clube Paulista 500 mil reais como auxílio de custeio, né? O valor só seria pago caso o Angulo participasse de pelo menos 50% dos jogos do Cruzeiro Na Série B do Brasileirão Mas ele sequer disputou partidas pela competição nacional com a camisa da Raposa, né? Então, né? Nem tem como a gente pagar esse dinheiro aí Quem dera, né, mano? Mano, pô, o que que era? Pô, ele podia ter jogado e a gente subido E ter que pagar isso aí Eu tava, mano, hoje eu tava alegre, cara Eu tava feliz Mas eu tô triste Porque nós tá nessa Série B aqui e não sai Né? E se esse Angulo estivesse aqui ainda E a gente estivesse na Série A hoje, pô Né? Tava lindo, cara Mas agora a gente tem que pagar ele aí, né? Só essa grana aí, à toa mesmo Cara, direito de imagem, mano É sacanagem, cara Sacanagem e, pô Sacanagem do Cruzeiro não pagar, né, velho Que vacilo e que negócio ruim que o Cruzeiro fez, né? Até porque quando a gente fala assim Pô, você contrata 40 atletas ruins Em vez de contrata 3 caras bons Sai muito mais caro É muito mais caro E não mais pra um time igual o Cruzeiro Você tem que contratar Mano, contrata 3, 4, 5 caras bons E o resto você joga fora, sabe? Aquele time ruim Manda embora todo mundo E coloca o menino da base pra jogar com os caras, velho Vai dar bem melhor, mano Porque o moleque da base ali com o cara bom do lado dele Ele vai fazer o quê? Vai valorizar muito O time vai ficar bom O cara vai só complementar Né? E vai crescer também, pô Então a gente vacilou muito em ficar contratando Essas amebas do futebol aí Né? E até hoje o Cruzeiro tá pagando por isso, né? Ainda vai pagar por muitos anos ainda Né? E eu espero que ele aprenda pra próxima temporada, né? Até porque deve vir uma safa Vai ser um investimento diferente Vai ser um planejamento totalmente diferente Então a gente espera que tenha sucesso, né? Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixa aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau